Diga, deixa eu trazer um último assunto com você, que é o seguinte, hoje rodou uma foto oficial, inclusive, do governo Bolsonaro, de Bolsonaro presidente se encontrando com representantes da Pfizer para acelerar a vinda de vacinas aqui para o Brasil. Então, assim, teve um e-mail da Pfizer ali no ano passado, não lembro o mês, foi em outubro, né? E agora, em junho de 2021, Bolsonaro resolve se sentar com a Pfizer para falar sobre vacina. E daí ele está divulgando isso, eu acredito que por conta da CPI da Covid, que tem trazido à tona todas essas informações em relação a essa falta de negociação ali no passado. E por outro lado, há uma discussão muito interessante nas redes sociais, Silvio, de governadores, de prefeitos, sobre a vacinação, sobre calendário de vacinação. Não sei se você viu nas redes essa brincadeira que está acontecendo, né, de João Doria falando, olha, aqui a gente está vacinando. Daí veio o Eduardo Paes ali do Rio de Janeiro e falou, não, a gente está correndo atrás aqui também. Flávio Dino, ah, a gente está fazendo até maratona de vacinação. Agora, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, também falou assim, olha, aqui a gente também está correndo. E me lembra muito uma frase que o professor Legene Mirham usou aqui na quarta com a gente, dizendo que a CPI da Covid seria a materialização dessa frente ampla. Você acha que, de alguma forma, também, esses governadores, prefeito ali, Eduardo Paes, quando se conversam dessa maneira democrática, em termos democráticos, prezando pela vida, pela vacina, com esse discurso a favor de conter a pandemia, é a democracia se mostrando? É o que deveria ser o tempo todo? É uma improvisação frente a um governo autoritário, centralista, irresponsável do ponto de vista social, criminoso e genocida. Então, juntando tudo isso, para ser contra isso, você não precisa ter muita diferença em termos de cores políticas. Você precisa ser defensor da vida, você precisa ser defensor, vamos dizer assim, de um país que consiga superar essa crise que está deixando mais da metade da população, já deixou, em insegurança alimentar. Então, eu vejo assim, que, de fato, a situação tende a se prolongar desse jeito. É como se nós estivéssemos arrastando uma situação. Porque, veja, a história da Copa América. A Copa América foi trazida pelo Bolsonaro para cá para tirar o foco da CPI da Covid. Já que vem a Copa América, ele espera que o povão fique olhando a Copa América e deixe de prestar atenção na CPI da Covid. E, com isso, o que acontece? Você está vendo aí, inclusive, nas equipes que estão participando, há uma disseminação da contaminação e há, de fato, quer dizer, um risco maior para a população toda que viesse a aglomerar em função da Copa. Os outros países já recusaram. Havia uma proposta, inclusive, de falar assim, não, não, temos que adiar a Copa América porque não tem condição. Mas o Bolsonaro pega isso não porque ele goste do futebol, é porque isso muda a agenda do Brasil. Ou, pelo menos, ele pretende considerar que aconteça assim. O brasileiro passa a ficar olhando a Copa América durante duas semanas, depois começam as Olimpíadas, e nós temos aí, então, uma agenda que vai deixar menos impacto os resultados políticos da CPI da Covid e dos desastres que esse governo está causando ao povo. Então, eu vejo de uma maneira delicada. Aliás, isso também é global, Thalita. O que a OMS fala é que precisa ajudar os países pobres. Só que os 16% da população mundial ficou com 80% das vacinas. Quer dizer, os países ricos compraram tudo para eles e deixaram o resto, haver navios. O atraso da Janssen deve ser isso também, que tem aquela proposta toda. Agora, quando os governadores começam a falar, o Dória, por exemplo, olha, vacinação, a tabela de vacinação adiantou um mês, não sei o quê, agora isso, aquilo. Mas estamos dependendo do Ministério da Saúde liberar as vacinas? Ele joga, primeiro, a sua popularidade dizendo aqui vai ser vacinado. E joga o desgaste no governo federal dizendo se vocês não derem a vacina, a culpa é de vocês e a população vai saber. Então, há uma coalizão de governadores e prefeitos que é importantíssima hoje em dia, que tem várias cores políticas, não é só um partido, é um amplo leque, que está defendendo a população dos seus estados contra a Covid. Prefeitos também fazem isso, mesmo, às vezes, com uma pressão muito forte do comércio, dos negócios, que exigem que a prefeitura não feche isso. Acontece que a pandemia, desse jeito que nós estamos nos comportando, ela vai se prolongando e ela vai matando mais gente. Não há como evitar isso se não for pela via do isolamento e da vacina. A vacina não chega, o isolamento também não é feito. O que acontece? Nós continuamos acumulando uma média, agora de 1950, mortos por dia na última semana. Estamos chegando a meio milhão de mortos. E isso para não falar das sequelas que os mais de 16 milhões de brasileiros que já tiveram Covid vão enfrentar, ou agora, ou num futuro próximo. Então, é mais do que a hora de responsabilizar quem está praticando esses crimes e de tentar, de alguma maneira, criar um plano de alternativo para que esse governo não continue fazendo todo o desastre que está promovendo. A dificuldade é que a gente não percebe aonde está sendo construído esse plano B. Quem fica no lugar do Bolsonaro? Como é que nós vamos tratar a questão do teto dos gastos sociais? Nós temos que acabar com isso, porque as universidades federais, por exemplo, estão parando, porque não tem recursos, por conta desse limite do teto dos gastos sociais. E, enquanto isso, o governo cria o seu orçamento paralelo para garantir a maioria no Congresso para não ser preso. Então, é uma situação muito delicada. Perfeito. Vamos finalizar, chamando todo mundo para acompanhar, hoje, às 9h30, o programa Alemão de Diplomática Brasil, aqui na TVT, com o tema Pandemia, Crises e Capitalismo. Conta um pouquinho para a gente, Silvio. Então, quer dizer, nós temos um modelo de desenvolvimento que é chamado de capitalismo, que prega incessante crescimento, tem que crescer, 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 tem que lucrar, 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 tem que ficar maior, 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 e isso destrói toda a natureza. E isso libera os vírus que estavam retidos na natureza, isso vai gerando crises. Não é a primeira, nós já tivemos o Ébola, nós já tivemos a crise suína, a crise aviária, nós tivemos a gripe H1N1, quer dizer, essas pandemias, se o capitalismo continuar operando dessa maneira, vão continuar. E a gente está nesse programa, com especialistas, aprofundando essa reflexão para fazer, bom, se continuar, o que vai acontecer conosco? E como é que a gente pode evitar que continue? Assista. Nove e meia da noite, todos convidados, então, a acompanhar o Le Monde Diplomatique Brasil com mediação do Silvio Katiabata. Silvio, muito obrigada, sempre muito bom conversar com você, viu? Um beijo grande, até semana que vem. Um prazer estar aqui, Thalita, um beijo para você também. Até semana. Tchau.